Olá amigos, tudo bem? Olha eu aqui pessoal, vou nesse momento aqui abrir o jogo do cassino Jackpot, só para orientar as pessoas que são novas, que baixaram esse jogo agora no provedor Fiverr, Erosource ou ofertor lá na comunidade UOWEP. Presta atenção, eu vou escolher aqui um link né, eu já cliquei nesse link aqui, nesse post aqui ó, posso dar um like aqui para saber que eu já recolhi, eu vou ganhar bônus, tá vendo aqui, vou dar um like aqui agora vou clicar no link e vou ganhar bônus, vou abrindo o jogo carregando né pronto, ganhei 500 mil moedas né, ficha de bônus aqui no Jackpot vou clicar aqui, coletar né então o que que é isso de novo? é só você, quando baixar aí no seu celular o jogo, para você ganhar 2 dólares, 3 dólares, 4 dólares, depende né na comunidade UOWEP você vai lá, curte a página deles no Facebook e coleta, porque são vários posts toda vez que você entrar lá, clicar no link você vai voltar para o jogo aí no seu celular coletar né fechando isso aqui é um exemplo, tá pessoal, para você que é novo mas o que que significa isso, Ednardo? então vamos lá nós que usamos o UOWEP que é uma plataforma igual Skype WhatsApp e Messenger é monetizada essa plataforma UOWEP e lá tem os provedores dentro da função ganhos instantânea a Fiber a Aerosource a Ofertoro Castingar Paul Fish Pianute, Tape Rich e a Adgate nós recebemos pesquisa com isso, jogos, aplicativos de bancos aplicativo de fast foods né delivery e etc e esse aplicativo vem com os valores para a gente atingir um nível tal um jogo atingir um nível tal fazer o cadastro em um banco e ganhar X a plataforma é completamente grátis e vem uns jogos que são grátis só que nós temos que fazer o que? esse procedimento em alguns games eu vou escolher a máquina aqui para dar um exemplo vou escolher aqui os EU2 abriu eu estou aqui no caça-níquel eu estou aqui na máquina então o que eu tenho que fazer? o jogo fala para eu fazer o download através do Aerosource ou Fiber o ofertor e eu tenho que atingir o nível 100 para ganhar 4 dólares pessoal, não é conversa não é enrolação não é armação como assim Edinaldo? vai dar dia de graça não é de graça se você está jogando dentro da plataforma você está sendo monitorado pelo que? pelas propagandas e pelos anúncios então quando você completar o nível tal o Aerosource ou a Fiber ou a Fertor vai te pagar o valor de 1 dólar de 3 dólares de menos de 1 dólar de 4 dólares de 5 dólares de 6 dólares de 10 dólares mas isso é verdade sim 100% real não é armação o que eu tenho que fazer? ah eu não sei jogar como é que eu tenho que fazer Edinaldo? qualquer jogo do cassino caça-nique você tem que ir nas apostas eu tenho 5 milhões de fichas aqui em cima 5,835,122 ah eu posso te jogar com a aposta de 264 mil? posso ou não? então eu posso aumentar a aposta tá vendo aqui? ou eu posso diminuir ela pra 144 mil eu vou com 144 mil o que eu tenho que fazer? eu venho aqui no espinho não deu nada eu tenho que continuar ganhei aqui ganhei 790 e 2,1 mil fichas Edinaldo se eu tenho 100 milhões de fichas aqui em cima então o que eu tenho que fazer? vou aumentar minha aposta pra 1 milhão e 920 aí eu venho aqui no espinho entendeu? Edinaldo e se eu tenho só 20 milhões de fichas vou diminuir vou deixar 400 e pouco novamente no espinho entendeu pessoal? então aqui nessa aba aparece bônus eu não tenho nada fechando aqui no bronze bingo aparece jogadas pra você o que? ganhar bônus só que tá zerado tá vindo aqui ó zero zerado aí eu fecho entendeu? aqui no parte zero barra cinco está aqui ó o reloginho funcionando tá girando não tem bônus vou clicar aqui no ok não tem nada então como eu tenho cinco milhões de fichas e 355 então vou diminuir aqui deixar 200 e pouco vou no espinho então você vai fazer esse procedimento no jogo do cassino é que você baixou aí dentro da comunidade o app na função ganho instantânea você controla o jogo mais ou menos tudo depende de quantas moedas você vai ter se tiver muitas moedas bastante fichas 200 milhões de fichas aí você dispara na aposta entendeu? aqui nessa máquina só vai até cinco milhões de fichas ah mas eu posso escolher outra máquina? lógico você pode escolher outra máquina cliquei lá você pode escolher carregando vou escolher essa aqui do cowboy cowboy então cheguei aqui na máquina do cowboy percebe que a máquina já me deu aqui 180,000 até quanto eu posso apostar? se eu tenho 200 milhões de fichas eu vou aqui vamos ver até quando eu posso eu posso até 6 milhões de fichas dependendo do que eu vou ganhando aqui entendeu? se eu tenho 5 milhões eu posso apostar até 6 eu vou voltar aqui fazer só uma jogada aqui para você entender com 180 vamos lá espinha observe que no espinho passei de 1 milhão você controla o jogo tá pessoal passei até o nível passei até o nível que estava com 66 fui para 67 você controla o jogo então pessoal um grande abraço fui fui do que? o que? o que? o que? o que? Obrigado.